Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sofia Vitória! Hoje o cliente especial é o papá que vai pintar as unhas! Hoje eu tô aqui no meu salão, acabei de chegar no salão, depois primeiro a gente... Ó, os clientes tão chegando, ó, o papai tá chegando também, ele tem que chegar pro meu salão de beleza! Olha aqui meu salão! O salão de beleza é muito lindo! Tem as florzinhas aqui, a parede é branca! Ô Sofia, eu posso chegar no seu salão, hein Sofia? Pode! Opa, eu vou dar um trato nas minhas unhas! Valeu pessoal! A fila tá grande aqui, gente! Eu forrei uma fila! É nóis que vão fazer minhas unhas! E agora, e lá vamos nós pessoal! Se inscreve no canal, tá bom? Papai Tonquete? Sofia Vitória! É nóis! Se gostou, dá um like, falou! E se não gostou, diz like, galera! Valeu, é nóis! E lá vamos nós fazer as unhas! Vamos lá Sofia! Depois vou dar um trato nos meus cabelos e também, ó, nas minhas faces! Vou ficar show de bola! Vou ficar bonitão! Vixe, eu esqueci da máscara! Ai meu Deus! É mesmo pessoal! Eu vou botar minha máscara! É muito importante usá-la! Para se proteger! Para se proteger! É nóis! E lá vamos nós! E lá vamos nós pessoal! Lá vamos nós! E lá vamos nós! A Sofia agora vai fazer minhas unhas! Ai, arrancou o bife, gente Eu tô com medo Eu tô com muito medo Tá doendo Aê, pessoal No meio da quarentena Valorize seus filhos Dê atenção a eles, pessoal Vocês agora tem tempo de sobra Valeu É nóis Pessoal, também tem uma mensagem, tá? Diga não A pedofilia E a violência infantil Pessoal, falou? Vamos Dar um basta nessas coisas, tá legal, pessoal? Ai, ai O que tem aí, menina? Meu pai Ai, porra, pezunhas Espera aí, gente Oi, meu Deus do céu Vai lá É água gelada Nossa, tá gelada demais, gente Oi, ai, ai, ai Uhul É nóis, galera Uhul E lá vamos nós Nossa, está lindo meus dedinhos Papai, também cuide-se da sua beleza, papai Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Pra vocês ficarem bem Lindos Pra os seus filhos poderem te apresentar para os colegas Valeu? É nóis E essa máscara não fica no meu nariz Gente, meu Deus do céu Que nervoso, gente Todo pai que se preza Se cuida, tá bom? Cuidado com a beleza É muito importante, pessoal Falou? É nóis Uau Daqui a pouco eu vou dar um tapa no meu cabelo Valeu Valeu, pessoal Ha, ha, ha Uhul Daqui a pouco voltaremos Vamos preparar o cabelo pra daqui a pouco Valeu? Vamos lá Vamos nós lavar o cabelo do papai Uhul Vou ficar bonitão, gente Ó, a água tá gelada, filha Tem água quente na água quente? Nossa, que gelo Troca de água, filha Meu Deus, o telavô é tão gelado Uhul Ah, ai, relaxei Uhul Tá muito Ai, que maravilha Água quente Não é água quente É mais gelada Ai, meu Deus do céu Tô ficando é doido Tô perdendo até a sensibilidade da cabeça, gente Água quente Tá, tá bom Vai me dar um choque aí, filha Cuidado aí Tá bom? Ô, gente Vamos cuidar da cabeça Dos seus cabelos Para não dar piolho Valeu, pessoal Uhul Ah, que bom, filha Já acabou, né? Ô, que maravilha Deixa eu me levantar agora Peraí Ui Ai, meu Deus Oi, falou, filha Obrigado Ah, meu Deus Ficou até mais leve Nossa, que sufoco Já tem Uhul Aê, pessoal Se inscreve no canal Tomcat, Sofia e Vitória Adventure Uhul É nóis Eita Salão da Sofia e Vitória Uhul Secador de cabelo Última geração, gente Valeu Uhul É nóis Uhul E agora, filha Agora A parte mais legal Ah Gente Vou tirar a máscara Vou tirar a máscara É Deixa eu tirar a minha máscara É É eu, pessoal Ha, ha, ha É nóis Papai Tomcat Sofia e Vitória Agora, gente Vou fazer uma surpresa Para a Sofia e Vitória Vou transformá-la Uhul Os cabelos dela vão ficar grandes E lindos Valeu, pessoal Agora é a vez do papai Tomcat Valeu, pessoal Daqui a pouco voltamos, hein Aguarde Uhul Dendo um trato Dendo um trato aqui Com o ingrediente secreto Gente Ingrediente De Tomcat Valeu, pessoal Tem que ficar um tempinho Massageando o cabelo Para Cresce cabelo Cresce cabelo E lá vamos nós E tchan Vou preparar Vou preparar o cabelo da Sofia Vitória Gente Eu vou fazer uma mágica no cabelo da Sofia Vitória, pessoal É nóis Se inscreve no canal Valeu, pessoal Papai Tomcat Sofia Vitória É nóis, pessoal Olha, gente Tá ficando lindo Uau Olha aqui Vou agora dar uma secada no cabelo Calma, calma Que acabou Agarrou o cabelo aqui Na maquinazinha Acabando Quase acabando Deixa eu ver aqui Olha aqui Olha aí, Sofia Como é que tá Olha que bonito Valeu Olha aí Que lindo Agora Agora Avanti pra mostrar pro pessoal Assim Vê aqui Aí, pessoal Olha os cabelos da Sofia Olha gente É nóis E lá vamos nós pessoal Sofia Vitória A nova Rapunzel Aqui do canal Tomcat Sofia Vitória Adverture Tchau tchau Oi Eu fui na cabeleireira De verdade Depois ela alisou meu cabelo Ai meu pai E depois a mãe do beijarim Hoje foi da minha unha Oh meu Deus Toda a minha magia foi por água abaixo Tchau tchau gente tchau Escreve o canal E lá vamos nós Aí pessoal Liga do papai Tomcat Papai você pode Marcar sua mão No papelão E cortar Pra você tristar Tá bom Vamos dar um brinco Tá bom pessoal Por aí quem sabe Estão em tudo em casa Falou pessoal É nóis Tá A sua filhinha vai gostar muito Tá bom É isso aí pessoal Tchau tchau gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto